Música Um a um, cada folião passa embaixo da bandeira. Eles pedem proteção e bênção para começar a caminhada. Antes de entrar nas casas, o palhaço pede permissão para o morador. A bandeira colorida, enfeitada com fitas e santinhos, é entregue para o dono da residência. Só então os foliões entram na casa. Os palhaços dançam ao som dos instrumentos. Dona Maria ficou emocionada com a visita. Eu amo muito receber bandeira em casa, fico muito feliz. Para a senhora, o que significa poder recebê-los em casa? Ah, eu fico muito feliz, significa assim para mim que é um dia muito especial, assim para mim, sabe? Eu fico bastante emocionada e é um dia maravilhoso. A bandeira de Santos Reis, a caminho de Belém, começou a visitar as casas no Natal. A festa realizada pelos foliões é para comemorar o nascimento de Cristo. O enredo lembra a viagem que os três reis magos fizeram para Belém para encontrar o menino Jesus. Os palhaços, vestidos a caráter e cobertos por máscaras, são para proteger a criança contra os soldados de Herodes. A caixa de folia de reis passou nas residências da Vila Rural de Campo Morão. Ao som do violão, Cavaquinho Chocalho Eles exaltavam o deus menino. Para você, sua mãe Ao som dos instrumentos musicais, os foliões efetuam longas caminhadas com a bandeira. Após visitar as casas da Vila Rural, eles seguem até este barracão. No local vai ser realizada uma festa com cantorias e ladainhas com a comunidade. Antes de entrar no barracão, é preciso passar por três arcos. O primeiro representa o anjo Gabriel, que anunciou que Maria seria a mãe de Cristo. O segundo significou seis meses de gestação. Já o terceiro é o nascimento de Jesus. Dentro do salão, eles cantam próximo ao presépio, que representa a visita dos três reis magos. Do lado dos foliões, os fiéis acompanham as músicas atentamente. Dona Ana ficou emocionada com as cantorias. A gente tem muita fé, porque a gente tem, assim, né, problema, né? Então a gente espera que um dia os três reis resolvem pra gente, né? Nós todos, né, que compartilhamos, né, nessa alegria, né, nesse dia, né? O embaixador da bandeira, Mário, contou que os foliões visitaram cidades da região por vários dias. São 19 cidades que a gente visitou. Aonde a gente visitou, ninguém não fechou as portas, todo mundo recebeu pra gente. Então pra gente é muito emocionante isso. O amor e a fé à bandeira também é passado de geração para geração. Minha esposa, meu filho é palhaço, a minha menina é rainha, minha mulher tem cuida de tudo nós. Passando de geração em geração? De geração em geração. O dia que eu não tiver mais aqui na terra, meu filho vai continuar. Dona Maria é a talã da bandeira. Ela é responsável pela voz mais alta. A folia de reis é uma das manifestações folclóricas que mais mostra a religiosidade dos brasileiros. Os foliões são homens e mulheres simples e de origem rural, responsáveis por levar as cantorias de fé e a mensagem de esperança. Este domingo foi o último dia da longa caminhada da bandeira, que foi encerrada com abraços e muita emoção dos integrantes do grupo. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.